Papo reto entrando em cena, é o Lonceira Abre ala que nós quer passar, família 013 na cena E é desse jeito, aí DJ, aumenta o som, coloca no último volume Que hoje o baile vai piar, hoje tem o mundo M na casa É o Lonceira, a casinha virou casarão, aumenta o som aí, faz favor Segura a pancada, tamo no levante Tô fazendo um hit, calando os criticantes Quem não acreditava, olha o meu porçante Nave 600k e ouro no barbante Black tatuada, cara do enquadro, né? Hoje é fuga na mulher Analisa os fatos, guerreiro de fé Humilhado, exaltado, hoje eu tô firme de mão E os menor do Caissara, ataca fogo no balão Fogo no avião, fogo nas perversas Liga nós e acrescenta em qualquer situação Ui o SP, fit MC long Tô na fase boa Chuva de bebê e chuva de garopa Só a selecionada e de pouca roupa Hoje é só resumo e sem beijar na boca Tô na fase boa Chuva de bebê e chuva de garopa Só a selecionada e de pouca roupa Hoje é só resumo e sem beijar na boca Tô na fase boa Chuva de bebê e chuva de garopa Só a selecionada e de pouca roupa Hoje é só resumo e sem beijar na boca Segura a pancada, tamo no levante Tô fazendo um hit, calando os criticante Quem não acreditava, olha o meu porçante Nave 600k e ouro no barbante Black tatuada, cara do enquadro, né? Hoje é fuga na mulher Analisa os fatos, guerreiro de fé Humilhado, exaltado, hoje eu tô firme de mão E os menor do Caissara Ataca fogo no balão Fogo no avião Fogo nas PVS, liga nóis E acrescenta em qualquer situação Ui o SP, fit MC long Tô na fase boa Chuva de bebê e chuva de garopa Só a selecionada e de pouca roupa Hoje é só resumo e sem beijar na boca Tô na fase boa Chuva de bebê e chuva de garopa Só a selecionada e de pouca roupa Hoje é só resumo e sem beijar na boca Tô na fase boa Chuva de bebê e chuva de garopa Só a selecionada e de pouca roupa Hoje é só resumo e sem beijar na boca Ui o SP, pega! 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 Sou atrás dessa meu patrão É a cartel vou te deixar quebrar patrão Pega! Pega! SOichte! Obrigado.